Quando a fé entra em ação, o milagre acontece. Testemunho de paz e vida. Qual o seu nome completo? Bernadette de Lemos Ribeiro. O que estava acontecendo em sua vida, Bernadette? As minhas lojas começaram a entrar em dívida, 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 só fazer dívida e toda hora o banco. Toma empréstimo, toma empréstimo. Eu cheguei na paz e vida devendo 400 mil reais. E quase em suicídio. Então, eu não tinha dinheiro nem para dar o primeiro dízimo, a primeira oferta do boi. E eu ajoelhei chorando e falei, Senhor, honra-me, que eu vou honrar a sua casa. Eu estou, Deus de 2008, na paz e vida. E dali a gente foi trabalhando, trabalhando, consegui pagar os 400 mil, que o pastor Alex falou assim, é 40? Eu falei assim, não, são 400 mil reais. Renovei a minha frota de carro, consegui pagar tudo, comprei um caminhão, já troquei de 3 ou 4 carros já. E agora estou na paz e vida de São Vicente, com o pastor Ivan Nascimento. Um grande homem de Deus, que inclusive experiência de morte na família, laços, com a ajuda dele, a gente tem tido livramento. E agora na crise. Foi feita aquela campanha que a crise não ia pegar o povo de Deus. Então eu fiz, todas as campanhas eu acompanho. E nessa crise, pastor, eu tenho sido grandiosamente abençoado na empresa. A minha empresa não deixa de vender. Eu oro a Deus e Ele, para me dar inteligência, porque eu sou fiel no dízimo, sou fiel, sou pregadora do telhado. Também a oferta alçada. Agora vem cá, a senhora disse que estava devendo quanto? Em 2008, 400 mil reais só em um banco. Fora em outros bancos e devendo também em dois carros. Eu consegui pagar tudo. Cheguei zerada, sem nada na paz e vida. E o meu testemunho está aí na rádio, passou muito tempo na rádio, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Agora hoje, a senhora disse que estava devendo 400 mil reais. Hoje, como é que está a vida financeira da senhora? Está maravilhosa. Estou conseguindo, já que tem um caminhão, estou conseguindo quitar. Aqui eu nunca tive carro nenhum quitado. Agora, em fevereiro, eu consegui pagar o meu caminhão. E já estou só com oito parcelas do meu carro, que serve também na igreja do pastor, no meu HB20, zerado. Está faltando só oito prestações. Eu só pago de duas em duas. E, olha, eu já passei por muitas igrejas, mas só aqui na paz e vida, que eu realmente consegui ver a glória e o poder de Deus. No auge da crise, a senhora está na bênção. No auge da crise, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Grande testemunho, parabéns. Comunidade Cristã Paz e Vida. Um milagre espera por você. Um milagre espera por você.